Peço que todos descarregue seus caminhões para abastecer a população e pegue seus cavalinhos e venha para Brasília. E aqui nós vamos continuar. Nós precisamos colocar aqui uns 50 mil caminhões aqui dentro, cavalinho e o que seja. Então eu preciso da compreensão de vocês para a gente forçar o governo a ter um diálogo. Fica com Deus, vamos juntos. Bom dia, o chorão que está falando, dia 30 do 5, às 9h35 da manhã. Quero dizer aos companheiros que o governo não nos recebeu, descartamos todas as nossas energias, forças que a gente podia e o governo negou o diálogo. Agora eu peço a todos os companheiros que levante, siga em diante, descarregue seu caminhão para a população não pagar, que a população não tem culpa. Nos ajudou até agora e eu peço encarecidamente que esses homens daqui me acompanhou e saibam o meu caráter e a minha índole, que eu tive com a categoria até agora. Não participei, não compactuei com o sindicato, cooperativa e federação. E aceitaram esse 46 centavos. Quero deixar aqui bem claro.